Em 1974, eu trabalhava na Folha e fui preso, foi a segunda prisão política. Eu fui processado porque, segundo eles, eu prejudicava a imagem do Brasil no exterior, dizendo que aqui havia escalado do fascismo. Fiquei no dobs, sofri tudo que os demais sofriam, torturas, e nesse momento o meu filho sofreu uma violência que marcou a vida dele toda. A CIDADE NO BRASIL